Fala rapaziada, beleza? A Wilton Lombinária, seja bem vinda a mais um vídeo rapaziada Hoje eu vou trazer outra receita pra vocês, vou trazer batata grelhada no forno, beleza? Já cortei as batatas, já descasquei, vou botar pra cozinhar E daqui a pouco eu vou fazer o molho branco, que ela vai ser um recheio em cima de molho branco, beleza? Daqui a pouco eu volto com vocês, valeu! Bom rapaziada, já botei a batata no forno, agora eu vou fazer, preparar aqui pra vocês o molho branco Feito, o queijo ralado e a cabecinha de alho vai dar aquele velho gostinho mesmo Vou mostrar aqui agora pra vocês a batata no fogo A batata já está aqui no fogo, já está cozinhando, é o tempo que cozinha E eu vou fazer o molho branco pra vocês, beleza? Daqui a pouco eu volto com vocês Bom rapaziada, a batata aqui já está cozinhada, beleza? Aí agora eu vou fazer o molho Ligar aqui o fogo Aqui eu já adicionei a margarina e um pouquinho de alho pra dar o gostinho E agora eu vou vir com um pouquinho de leite Eu vou esperar derreter aqui a margarina, né? Pode ser manteiga Aí ao supor que eu vou botar um pouquinho de leite Só um pouquinho Uma mexidinha Fazer o nosso molho branco Sempre ficar dando uma mexidinha Até engrossar um pouco Lembrando que aqui tem Uma colher de margarina Um pouquinho de leite E eu botei duas cabecinhas de alho Tá dando uma fervida já aqui Vou botar agora um pouquinho de queijo ralado E continuar mexendo E formar nosso molho branco Como eu botei só seis batatas Botei seis batatas e dividi ao meio Eu vou fazer o molho branco um pouco Bem consistente Pra botar o recheio assim Fazer uma camada por cima E depois ir pro forno, beleza? Olha como já tá engrossando, rapaziada Já tá engrossando aqui Eu vou e boto mais um pouquinho de leite E eu vou botar um toque especial Só pra engrossar mais um pouco O nosso molho branco Vou botar um pouco de farinha Só pra dar uma engrossadinha Tá bom Fica maravilha esse molho Mandar um abraço aí Pra meu colega, meu amigão Cozinheiro Anderson Ramos Beleza? Tamo junto Me deu uma dica de fazer esse molho Na verdade a gente faz Ele faz lá no nosso trabalho Trabalho com ele Então, uma abração aí, meu amigão E olha como tá ficando aqui Nosso molho Tá dando uma engrossada Ele que me disse Essa dica, ó Dá só um pouquinho de De Fermento, né? Farinha de trigo Pra dar uma engrossada No molho E sempre ficar mexendo, né? Tô vendo que Tem que dissolver aqui ainda um pouquinho Mais um pouco dele Só pra Tá engrossando E Galera Daqui a pouco Quando O molho Ficar pronto Eu volto com vocês Beleza? Bom, rapaziada O molho já ficou pronto A batata tá pronta Agora eu vou rechear Beleza? Olha como ficou Nossa batata Nosso molho Tá bem consistente E agora eu vou Minha mão está limpa Eu já lavei Vou pegar a batata Vou ter a batata Ao meio E vou botar o nosso molho Nosso molho Ainda tá quentinho Consistência é essa mesma Tá bem Isso tá uma delícia Rapaziada Tá bem quentinho Saiu agora do forno Vou ter que encontrar um jeito aqui Que ele fique É Agora Vamos lá A batata aqui Minha mão Lembrando que minha mão está limpa Que eu já lavei minha mão É Meu amigo Ainda vai vir um toque especial Aqui em cima Um vídeo aqui pra Meu amigo Que tá gostoso demais Rapaziada Eita Vou deixar a receita pra vocês Na descrição Beleza Coisa simples Peguei seis batatas Cozinhei Cortei Cortei ao meio E fiz o molho branco Vocês viram aí Tem um pouco de queijo balado Leite Um pouco de manteiga E pra engrossar Tem um pouco de farinha De trigo Rapaziada Cheio Fica E aí A gente vai dar uma gratinada Ainda Nessa batata Beleza E ela vai ficar Legal Tem bacana Eu acho que a batata Não vai dar não A vidraça não Tem quatro Se tiver tudo montadinho Rapaziada Eu volto aqui com vocês Beleza Bom rapaziada Está aqui montado Nossa batata Coloquei mais um pouco De queijo ralado E orégano Em cima Beleza E agora Vamos pro forno Quando já está ligado Está até alto aqui 240 Temperatura na minha cara Só pra dar uma gratinadazinha Batata já está cozinhada E daqui a pouco Eu volto com vocês Pra mostrar o resultado Beleza Já vai deixando o like Nesse vídeo Comenta Inscreva-se no canal Beleza E ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo Daqui a pouco eu volto com vocês Quando estiver pronto Beleza Rapaziada Olha só O resultado Da batata No forno Botei Orégano Botei um pouco De queijo ralado Em cima E está aí O resultado Beleza Bem de pertinho Pra vocês verem Está uma maravilha Está uma delícia Rapaziada Olha só Beleza Vamos juntos Tirei agora Do forno Deixei bastante tempo No forno Só pra dar aquela Divulguem esse vídeo Manda pra família Manda pro pai De vocês fazem A mãe De vocês fazem Beleza E é isso Tamo junto É nóis Valeu Até o próximo vídeo Falou Fui Tirei Tirei Tirei